Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo. Quero-vos só deixar um update de como é que está o nosso Punto GT, o carro que comprámos para o canal para acompanhar um restauro e fazer uns vídeos depois de performance, fazer uns vídeos das peças. Como vocês têm visto, eu tenho feito os unboxings e mostrar as peças que o carro está a levar e irá levar. Mas para saberem o que é que o bloco já tem feito, eu deixo-vos o amigo Eduardo da OXMotorsport explicar. Hoje vou-vos mostrar aqui o bloco do nosso amigo Yuri. O bloco foi todo desmontado, levou capas de biela, bronze cambota, a cambota foi limpa, o bloco foi descolido, levou tinta de alta temperatura, preto fosco de alta temperatura, kit segmentos, já está todo montado, todo pronto. Agora, quando a cabeça vier da Bycoma, vai ser colocada com uma junta de aço e pronto, é o que nos falta para ter o motor completo e depois esperar que venha o resto do material, tudo, embrais, etc., montar tudo e montarmos no carro. Vocês viram? O bloco já está pronto, já está pintado com a tinta de alta temperatura, preto, que é o preto fosco. É bom ser de alta temperatura porque aquilo vai esquentar. Aquilo vai esquentar muito. tem outro aspecto, já não tem aquelas babadelas de óleo, está todo pintadinho, todo bonitinho, todo lubrificado. Cambota, levou as capinhas, bielas também, tudo, como o Eduardo explicou, daí estamos salvaguardados. Já levou os segmentos, está tudo montado, pronto para receber. A junta de cabeça, que em vez de irmos optar por aquela que recebi da Autopart, vocês criticaram e bem, e bem, porque é que eu não punha uma junta de cabeça mais forte para andar mais descansado. Vai ser colocada, eu mais tarde vou vos mostrar qual vai ser a junta que vai ser colocada e vamos deixar aquela original de parte. Vamos salvaguardar essa parte. Já chegou também a embreagem, como vocês viram, já fiz o unboxing dela e já chegou mais algum material que eu não vos revelo já. Vão esperar que saiam os respectivos vídeos. A cabeça, entretanto, está ainda na Vecomar, ela tinha muitas estaladelas, mais estaladelas do que estava inicialmente previsto, estava com uma estaladelazinha extra, está a ser reparada, toda reconstruída, depois vai ser testada e vamos ver como é que ela fica. Entretanto, ela quando estiver pronta, ela, a cabeça, vai arrancar para o Eduardo, juntamente com a junta, para que ele possa fechar o motor e colocá-lo na carroçaria. Todas as peças que eu tenho recebido e que ainda vou receber e que ainda estão para sair em vídeo algumas peças, eu estou a reunir tudo, vou colocar tudo depois na mala do meu Toledo e vou levar ao Eduardo no dia destes, no fim de semana. Carrego o meu burro aqui, o meu Toledo, com o material todo e arranco para a venda e levo tudo de uma vez para que ele depois não lhe falte nada para acabar a máquina. E é isto, foi só um update de como está o carro. Subscrevam, partilhem, subscrevam também as redes sociais da Malta que me está a apoiar. está tudo na descrição e ao longo dos vídeos que eu tenho tido estão também as redes sociais deles. Se quiserem, blusas do canal, estas sweats também já estão para venda. É só seguirem também o link que está na descrição juntamente com esses links que estão nas redes sociais, o Patreon, o Paypal, o Facebook, o Instagram, isso tudo. Bauta, fiquem bem, obrigado por apoiarem este projeto. GAAA! 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 GAAA!